Jeremias 31 e 25, a palavra vai nos dizer, restauro o exausto e sacio o enfraquecido. O Senhor vai te restaurar, te prepara. O Senhor vai saciar esta tua fraqueza através de um milagre que vai acontecer aí na tua casa. Ah, missionária, eu tô me sentindo tão enfraquecido, tão exausto, que tá até difícil de acreditar que o Senhor vai fazer algo em minha vida. Mas o Senhor está falando esta palavra pra você. Se tu tá se sentindo exausto, enfraquecido, é neste momento que o Senhor te diz, tu verá que eu sou o Deus do fraco, que eu sou o Deus do exausto e que eu cumpro com o que diz a minha palavra. E se a minha palavra está dizendo que eu restauro o exausto e sacio o enfraquecido, a minha palavra se cumpre. Então aguarda e conta os dias que tu verá o Deus do exausto operar o milagre e será aí dentro da tua casa. começa tu a se preparar pra ver o poder do Deus do exausto, do Deus do enfraquecido, do Deus do cansaço. Porque eu faço, cumpro com a minha palavra e quem duvidar vai ter que ver o milagre acontecer. É resposta de Deus pra tua vida neste dia. Deus te abençoe.